É uma vaca extremamente leiteira, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, vacas holandesas produzindo 80, 90 litros de leite por dia. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Finalizando o nosso quadro falando sobre raças de gado de leite, vamos fechar com a raça holandesa. Quem vai falar sobre essa raça para nós é o médico veterinário e superintendente da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, Altair Valotto. Hoje vamos falar sobre a raça holandesa. A raça holandesa foi domesticada há mais de 2 mil anos, sendo que ela é originária dos Países Baixos, da Holanda, principalmente da região oeste. Ela é uma vaca cosmopolita, hoje ela está presente no mundo todo, ela é a raça presente em qualquer país. É uma raça especializada em produção de leite. No Brasil, essa raça entrou nos anos de 1500, ou há 500 anos atrás, na região do Rio de Janeiro e em São Paulo, nas capitanias hereditadas. Ela deu entrada no Brasil. É uma raça que possui duas variedades. Uma variedade que é a malhada preta e branca, e outra da variedade vermelha e branca. São as duas variedades que nós temos da raça holandesa. É uma raça especializada, principalmente em altos volumes de produção de leite. O seu padrão racial, ela apresenta um pelo fino, essas malhas pretas e brancas que vão para o seu corpo, um dorso firme, um lombo muito forte, uma garupa retangular, mostrando a sua estrutura de garupa retangular, com um leve caimento desses ossos e hílios, e isto um caimento. É uma raça que apresenta também uma profundidade, um arqueamento de costela, para ingerir grande quantidade de forragem e ração, um arqueamento de costela. Possui uma abertura de peito, extremamente muito boa abertura, para uma capacidade respiratória e uma capacidade cardíaca. Suas pernas apresentam mobilidade muito fácil, ângulo de casco alto, e principalmente um sistema amário deste padrão, com inserções anteriores muito fortes, inserções anteriores muito fortes, um teto de 5 a 7 centímetros de comprimento, muita altura no seu úlbre posterior, uma glândula amária com grande volume, quanto mais comprida a sua garupa, mais volume de capacidade de produção. Uma ossatura nas suas pernas, uma ossatura na região de Jarrete, plana e forte, mostrando muita facilidade de movimentação. No Brasil, essa vaca, essa raça, produz um volume médio de 30 quilos de leite por dia, enquanto que a população de vacas no Brasil apresenta uma produção média em torno de 5 a 7 litros de leite. Essa é uma vaca especializada, que veio da Europa, então, é um Bostaurus, e mostra, então, toda essa capacidade. É uma especialista em produção de leite. No Brasil, produzindo em torno de 30 a 32 litros de leite, ou quilos de leite por dia. Com uma média de produção de gordura, em torno de 3,7, e uma média de produção de proteína, em torno de 3,3 e 3,4. Essa é a raça holandesa. Normalmente, o peso da bezerrinha, ao nascer, em torno de 40 a 45, quando nasce. O peso vivo, ao nascer, de 40 a 45 quilos. Ela, normalmente, dá o primeiro cio, ou sofre o processo de inseminação, entre 9 e 12 meses de idade. E o primeiro cria, ou primeiro parto, em torno de 2 anos, ou 24 meses. Essa raça, então, é uma raça extremamente precoce, a raça holandesa. Ela, normalmente, vive em torno de 7 a 8 anos, sendo que, em média, no Brasil, ela está dando em torno de 3 partos, essa vaca, no Brasil. E a sua produção, ou a sua vida produtiva, o dia que ela fica produzindo, ela está produzindo, no Brasil, em torno de 24 a 25 mil quilos de leite, na sua vida produtiva. O seu pico de produção, dá, normalmente, entre o terceiro e quarto parto. A maior produção de leite, em torno do terceiro e quarto parto. Também, essa vaca, é uma vaca que está presente em todo o Brasil, principalmente, nas regiões sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E ela é, hoje, sem dúvida nenhuma, uma raça que compõe outra raça, principalmente, compõe, no caso, a raça girolando. É uma raça, então, que ela também serve para muitos cruzamentos, entre o holandês e o gérse, e também formando a raça girolando. É uma raça que vai em qualquer parte da região. Ela é uma raça exigente, ela necessita de muito conforto, de muito boa alimentação, uma qualidade de alimento muito boa, e muito conforto. Nós, aqui, estamos em um composto barro, mas, normalmente, ela vai bem também em um fristola. Agora, ela, realmente, precisa de bem-estar, de conforto, grande quantidade de água, consumo de água e de alimento. Por quê? Porque ela é uma vaca extremamente leiteira. Nós temos, por exemplo, no Brasil, vacas holandesas produzindo 80, 90 litros de leite por dia. E ela necessita, com certeza, essa vaca ter um grande consumo de alimento e de água, e ela necessita, então, de consumo de alimento. Ela é ordenhada, normalmente, de duas a três vezes por dia. Hoje, uma grande parte dos nossos rebanhos são ordenhadas três vezes por dia, de manhã, de tarde e à noite. Então, apresento para vocês, com certeza, essa raça especializada, a raça holandesa. Gostou desses quadros falando sobre as raças de gado de leite? Muitos assuntos diferenciados você encontra através de nossas redes sociais. Continue a nos seguir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho